. Já acabou aí, pai. Quero cagar também. Que isto, pelo amor... Pelo amor de Deus, sai o deno ai de dentro, hein. Ah! Ah! Neto? Ah! Pertou o barulho, eu juro é que tá saindo ali. Calma, Clotilde, calma, sério. Não precisa ficar desesperada, você só perdeu um filho. Só perdeu um filho, seu Rezé. Você tem noção da caraça do óleo daquele menino feio pra caramba? Aqui, meu filho. Aquilo é um filho, seu Rezé. Aqui, meu filho, seu Rezé. Meu Deus do céu. Tomara que ele não tenha que cantar nenhuma menina nesse vídeo. É óbvio que eu sei tudo de você, Clotilde. Ah, sabe? Então qual é o nome da minha mãe? Fala aí. Porra, é foda. Aí você tá me complicando, né, Clotilde? Por quê? Só ia saber que o nome da minha mãe é Carla Pérez. Hahahaha Quero ver. Eu não deveria saber, seu Rezé. Não sai do personagem, não. Os caré tensa, hein, velho. Vai, agora é certo, vai. Agora é certo. E o meu pai é o jacaré. E o meu pai é o jacaré. Mas eu sei tudo de você, Clotilde. Ah, então qual é o nome do meu filho? Errei, é da minha mãe? O nome do meu filho. Órion! Órion! Acertou aí, moça. Não precisamos animar de você, não. Pode ir embora que a gente já descobriu aqui que é o Órion. Que isso, a nossa filha surgiu ali também. Olha ali a nossa filha, surgiu ali. Olha! Eu trouxe ela... Trouxe... Devolução. Tá, isso é complicado pra mim, Clotilde. Isso é... Que que esse moço tá pulando aqui do meu lado? É, eu não sei. É o soluço que tem atrás de mim. É complicado, é complicado. Que que ação é esse negócio? Que que foi aí, irmão? É o mosquito aqui, né? É o Flox. É a Flox, velho. É a Flox, chata pa... É óbvio que era ela, né? Tinha certeza. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamo, vamo, vamo. Tchau, Flox. Vamo rápido, né? Que tá enrolando pra caramba. É, vamo. Preciso viajar rápido. Bora. Pera, então... O... O... O Órion que... Que eu adotei há vinte e poucos anos atrás... É o filho da Clotilde? O Christian? Ai, meu Deus. O Órion é meu filho. Moço, por favor. Posso devolver pra adoção? O que eu adotei? O que eu adotei? O que eu adotei? O que eu adotei? Eu não adotei. O que eu adotei? É o filho desaparecido da Clotilde. O Christian? Ai, meu Deus do céu, Wally, meu filho Sai daí de trás, menina Que ele vai te pegar Atrás da câmera Meu Deus do céu, velho Vamos Tá difícil, hein, essa cena não vai sair, cara Vamos, mano, na moral, vai, vai, vai Só vê ela agachadinha ali Pô, vamos de novo, vai as vezes Invisibilidade, invisibilidade E outra, fica lá fora, mais fácil, vai Não quero Então tá, então fica invisível Vai Então, o Orion que eu adotei Há 20 e poucos anos atrás É o Cri... É a criança do... Caraca, agora eu confundi tudo É a criança do Christian Não, me culpa Não foi eu Essa cena não vai sair, meu irmão Essa cena tá tenso, tá tenso, tá tenso Vai, agora é sério Então Então Meu Deus Pô, tá difícil Tão mandando um WhatsApp web aqui, velho Pra mim, tá complicado Fecha o WhatsApp, mano Fecha A gente não sabia se era uma criança ou um bicho A gente alimentava com bambu Cara, ó, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Acabou Deu pra mim Eu peço demissão Peço demissão do meu canal Não dá Não dá Essa cena não dá Eu inventava ele com bambu na jaula Seu receio Não, muda de cena Essa cena não sai nunca mais Deixa pra lá Vou voltar pra minha casa Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora